Em outros vídeos eu já falei sobre IaaS, PaaS e hoje vamos falar sobre S.A.A.S. Software como serviço, Software as a Service, um dos modelos de contratação muito utilizados dentro de nuvem. Qual que é a ideia desse modelo? Nos outros eu tinha que tomar conta de algumas coisas, certo? Nesse eu não tomo conta de absolutamente nada. Vamos imaginar que você quer enviar um SMS a partir da sua aplicação. Digamos que alguém gatilhou uma mensagem de IoT, mandou isso lá para o teu servidor de nuvem, você queria simplesmente mandar um SMS para alguém. Por que você vai ter que trabalhar todo o back-office dessa aplicação? Contrate um serviço, pague pelo envio do SMS. Essa é a ideia do Software como serviço.